E aí seus incríveis, beleza? Aqui quem fala é o Criativo, gravando aí com o meu amigo Gui. Hello, realmente. Pessoal, eu sei que lançou o capítulo 2, dessas coisas, mas como eu mal gravei o capítulo 2, é, a gente vai gravar, é o nível 3, cada vídeo é um nível, a gente vai gravar assim, estamos só esperando o Gui entrar, porque hoje a gente vai gravar exatamente o Escritório Rabo. O nível 3 é da Estrela do Mar? Não, é aquele cachorro lá, aquele cachorro lá com skin de bicho. Nossa, mas esse é muito chato. É, ele é chato mesmo. É, não é difícil, ele é chatíssimo. Realmente, a gente vai passar um pouco de mal aqui. Ele é só chato, ele não é difícil, não é um pouco difícil, é só chato. É, porque você tem que esperar, você tem que ficar agachado, não saca, aí você tem que procurar e se não aparece, não vai. Mas vai morrer um bocado. É melhor com 3 pessoas, na moral, porque uma fica ali no portão chamando o bicho, aí ele nunca sai dali, o cara só mexe nas coisas. Mas os dois ficam procurando. Duas pessoas ficam subindo chamando o bicho, aí o bicho nunca sai do lugar, basicamente. Mas vai ficar pelando. Gente, a gente é hardcore, a gente é tryhard, a gente é no desafio. Vamos embora. Ah tá, vai rolar cutscene, é? Porque meu boneco tá duro. Tem isso que acontece na perofobia, carrega o jogo, mas eu não consigo andar porque nem carregou. Essa cutscene tinha que ser. Metade do jogo é tela preta, pessoal. Vai dar bizil aqui. Não, tá, eu já sei, você já apresentou que o jogo tem imagens fortes, cenas assustadoras e dá epilepsia em alguém, mas... O meu jogo nem abriu, eu acho que eu vou crachá-lo, não vai dar. É, crachou o jogo, não, ó. Calma aí, você consegue, mano. Não, crachou não. É, você ainda tá com o jogo. Mas eu vou morrer pro bicho, né, porque eu tô demorando. Ó, bora... É, carregou. É, carregar de uma vez. Não, quando começar eu já agacho. Mano, você não precisa nem agachar, você só já pode vir correndo aqui, e depois, aqui no final do corredor, você agacha. Aí sim. Aí você já pode ir correndo, nós vai ter... Oh, meu Deus. A gente tem que procurar o que mesmo antes de abrir a graça? É um fuzil, eu sei lá. Uma chave. Ah, tá, aqui tá meio doido, já pensou. Ixi, cadê o bicho? Mano, eu quero subir, pelo menos pra mim, se eu precisar subir, acho que é no H ou G. É no H mesmo. Mano, cadê o bicho? Eu tô ficando é com medo. Tá. Mentira, eu achei a chave de cara. Ô, Gui, eu achei a chave de cara, mano. Que cagada do caramba. Agora você vai ter que voltar no portão, né? Mano, eu não tô conseguindo agachar. Ah, não, agachei. O bicho tá aqui. Tá, o bicho não tá... Lascou, mano. Ele tá perto de mim. Não, ele tá perto de mim, doido. Eu vou subir, ó. Eu vou subir, eu vou chamar ele pra mim. Mano, o cara... Ele contorce no todo o joelho, mano. O que é isso? Tu falando de mim, na moral? Ué, cadê ele? Eu tô subindo pra caralho, rapaz. Eu vou andar, então. Mano, ele tá me camperando. Jair, é isso aí. Vou poder andar... Ai, meu Deus. Tô tentando chamar esse lixo, mano. Ele não tem. Ô, filho de Cruz Credo, anda pra outro lugar. Eu não vi ele, mano. Eu não vi ele, mano. Ah, lá. Não é possível. Eu tô vendo ele. Mano, o bicho é mó magrelo. Como é que ele mata a gente? Com a careca dele, o cara tá só as costelas. Ó, o desenho dele. Mano, onde é que tem que colocar a chave? Ah, é três chaves? Nem ferrando. Que é isso? O bicho veio em mim, mano. Eu achei que eu tinha morrido. O bicho deu uma grudada em mim aqui, que nem chiclete. Eu jurava que eu tinha morrido. Caramba, que gratuito. Nossa, é o bicho preto, mano. É o Bob humano. Mano, eu comecei a correr na velocidade. Olha aquele bicho lindo, me beijando, velho. Ele tá ali, eu tô vendo. Ele tá aí bem longe. É isso que eu quero, que ele chegue perto. Isso, vai embora. Ah, ele bugou. Ah, foi embora. Ah, não. Não. Ele tá vindo de novo, velho. Na moral, que bicho chato. Isso é bom, porque aí eu faço aqui. E depois da gente usar as três chaves, a gente precisa de quê mesmo? Libera a outra área. Você não sabe. Não, é depois disso aí. Eu sei. Vai embora, ô. Na outra área eu tenho que fazer o quê? Eu tô agachado no meu bicho. O bicho tá me cheirando, mano. Nossa, o bicho tá me cheirando com a bunda do... Pertinho, dá pra correr agachado? Mano, o pior que não. Eu tô correndo agachado. Eu fiz barulho pra caralho. Mano, o pior que eu acho que eu consigo. O problema aqui no contador é meio... Mano. Ah, não dá. Eu consigo correr agachado. Eu corro na avançada. Sou flash. Ah, é porque você é mobile, né? Mobile é mais fácil mesmo. Mobile, você sai voando. Você atravessa o mapa que nem um jaco. Você é doido. Você pressa um míssil. Não, não tem nem como. O que aconteceu, velho? Eu tô voando no void. O bicho me fringou. O bicho tá... O bicho tá adorçando o Gui, galera. Mano, eu tô no void, velho. Como assim? Ele foi embora. Nossa, o pior que tem muito. Muito armário. Muito mesmo. Aí tem muito. Ah, ele te matou. Ele te matou. Como, velho? Minha visão tá lá no void. Eu tô vendo as estrelas, mano. É o novo do nada. Você é louco? O Gui já tá no espaço, mano. O Gui foi com Deus. Literalmente. Mas a minha lanterna tá na minha casa. Mano, você tem mais vidas, né? Acho que, se eu não me engano, é quatro vidas que você tem. É. Então vai, revive aí, Gui. Começa a subiar. Não é mais duas chaves. Aí é lascada. Pior, dá pra pegar duas de uma vez? Peguei. Peguei uma. Achei mais um bicho aqui, mano. Nossa, o bicho tá lambendo a parede, doido. Isso é louco. Olha lá. Olha lá, tá lambendo poxa. Eita, esse caso aí, hein? Caso amoroso, mano. Ai, lascou o bicho. Ai, ele passou dentro de... Nossa, tá fazendo um passinho do Dami, tu cocita ali. Caramba, nossa, doido. Nossa. Oi, bicho. Ah, ele tá em você? Você tá bem longe, então. Eu tô chegando no armazém. Pera, o quê? Ele teleportou. Mano, ô, Gui. Nossa, ele tá correndo. Responde a minha pergunta. Eu tenho como equipar mais de uma chave? Não. Não? Não. Não? Não. Vem que ela me ajuda. Morri, já era. Ô, mano. Tá passando perna em mim. É isso? Tira o meu alvo. Ô, eu não sou permiss frango, não. Basicamente, eu tenho um alvo, né? Ó, o bicho. Ô, ele tá achando que eu sou asinha de frango. Sendo que ele que é o perna da sadia, mano. Tá, mãe da água. Não, ele tá em mim. Ô, meu Deus. Que medo. Ô, Gui, pera. Ai, ai. Chega aí de novo, porque eu já tô... Oi! Morri. Eu perco a chave? Eu perco a chave? Mentira. Mentira. Perde. Ah, velho. Não, é sério. O Gui já tá cansado de dar oi pro bicho. E eu ainda mais, mano. Eu dou olá todo dia pra ele tá... Ele tá respirando na bala, velho. Ô, Gui. Olha lá, velho. Não, mãe. Você tá viva, criativa? Eu tô. Eu tenho mais quatro vidas, lembra? Eu só morri uma vez. Ó, a chave não vai spawnar no mesmo lugar, né? Spawna, eu acho. Eu acho. Não sei. Então, acho que vai tá pra... Não, se eu tivesse spawnado, eu estaria mais ou menos aqui, ó. Não tá? É, não é spawnar no mesmo lugar, Gui. Pelo menos agora, não. Ah, não. Vem lá. Não é esse galavo, velho. Ele vem aqui. Ele cheira o armário. Ele dá uma lambida na parede. Olha lá. Ele tá dando beijinho na parede. Não quanto é lugar, não. Ah, Gui. Perdi a chave. Só que ela fica onde você morre. Eu peguei a chave de novo. Entendi. Entendi. É. Quando tu morre, aonde você morreu, a chave ela vai ficar. Ou seja... É. Ok. Então isso é mais tranquilo pra gente. Gui, já tô com mais uma chave. Não achei nenhuma até agora. Você tá subindo pro bicho? O bicho é que dá minha frente, Gui. Você quer me matar, mano? Eu vou morrer de ataque cardíaco. Onde o bicho chegar em mim? Tô com mais uma chave. Por que eu tô cansado, Gui? Ó, onde é que tu tá? Que você ia subir aí e o bicho, ele vai... Ele tá ouvindo o vento, mano. Porque nem orelha ele tem. Pra começar, nem orelha ele tem. Ele vai pro vento. É isso aí. Ele segue o caminho do fluxo. E ele também... Ele não tem... Ele não tem o... Ele não tem... Ah, você tá aí. Não, ele não tá aí. Ô, Gui, Gui. Parado, parado ele aí, o bicho. Ó, faz o seguinte. Vai ali atrás. Vai lá pros fundos. Que é lá pros fundos, no corredor da direita. Ó. Vai nos fundos. Não, não, não. Esse não. Vai pro outro caminho. Volta, volta, volta. Volta, vai pro outro caminho. Aí eu já... Não é naquilo que dá o caminho pra esse corredor. Calma aí. Que tem ali lugar pra vir pra cá. Tem um caminho ali que eu ainda não segui. Uh, ele tá aqui. Ele me ouviu. Cuidado, ele vai voltar pra aí. É, ele vai voltar. Aí, pronto. Falta só mais uma chave. Ô, Gui, o bicho tá olhando pra mim, mano. Isso é normal? É. Bem normal. É, no bem normal. Eu achou uma chave, mas o bicho apareceu. Não, Gui. Calma, eu vou assoviar. Ah, então você tá perto de mim. Você tá perto de mim também, né? Ô, Gui, você tem que avançar, mano. Então, vai pra ir pro outro lugar. Vai, pode andar. Pode andar, pode andar. Vai, anda pelo menos um pouquinho. Eu tô... Não, não, não. Eu tô andando. Calma aí, eu tô fazendo estratégia. Beleza. Ele tá indo. Não, ele tá na porta. Pode andar. Ele tá indo lá pra porta. Então, ele vai... Ele não vai voltar. Aí, pode ir. Pode ir. Anda mais um pouco. Anda pelo menos um pouco. Vai, Gui. Não, eu tô do teu lado. Vai, o Berra estejando. Vai, Gui. Você não falou que você consegue correr agachado? Nunca vi também. Ele tá indo. Se eu correr, eu morro na hora. Vou esperar ele vir pra cá. Ó, ó. Tá me perseguindo esse safado. Mano, o Gui tá com a câmera na mão. Você é louco? Ô, virou o meu câmera. O Gui corrido. Mano, o que que é isso? O Gui parece um jacaré, mano. Corrido. Ô, você já parou pra pensar que esse mapa parece o Anemoia do BR2? Tipo, do Berafa também, mas parece muito mais do BR2. É verdade. Ah, mano. Isso aqui é fácil, basicamente. É só tempo. Mano, você quer procurar a página e eu já ficar lá na porta? Porque quando a porta abrir, eu já vou correndo direto antes que você morra. E eu já vou procurar pra gente. Ô, pessoal. Também eu virei a Wikipedia das Backlons. Eu já sei. Ah, é disco. Eu não chamo disco. É um botão. Eu cliquei nesse botão. Eu acho que é isso mesmo. Ó, atrai o bicho aí pra você. Ele ferrou. Ô, Gui. Subi o bicho aí pra você. Senão ele vai me comer com angu agora. Ele vai me torrar com... Vai me colocar com torresmo. Não, não foi. Acho que ainda precisa de mais alguma coisa. Desenhar o Morelho aqui. Ah, tá. É porque ele tem uma... Ele tem uma... Áudio... Áudio não. Morelho. Audição muito boa. Ele é cego. E... E ele tem uma cabeça toda enrugada. Parecendo uma uva passa. Ah, tem vários botões. Eu só achei um. É isso mesmo. Eu falei pra você que era... Fã, nisso? Tá até hoje... Eu tô aí, você. No level fan. Lá tá até hoje bugado pra mobile. Nossa, que triste. Difícil passar, hein? Eu lembro que quando eu jogava assim no mobile. Eu nem pensava que tava com o computador. Eu ficava assim, mano. Eu vou suar muito pra eu passar do level fan. Eu sou mobile. Ah, você não precisa ficar apertando nos botões agora. Não, você não precisa ficar olhando as gavetas. Você só tem que procurar ver se tá um botão. Aqui, ó. Achei um. Acho que você ativou. Acho que você já ativou. Eu preciso de um botão. Ativei. Ativei mais um botão. Ótimo. Perfeito. Aí tá verde. Você tem que deixar o botão verde. Isso. Mano, o bicho, ele não vem aqui nessas partes, né? Porque aqui é só uma... A bagunça, a muvuca, que é o ninho de marfagarfinhos. A zona aqui. O bicho não vai vir nesse lugar todo bagunçado. Ah, ele tá indo pro lugar que eu quero ir. Sai daí, mano. Isso, vai embora. Eu vou atrair ele enquanto eu tô aqui na porta. Pronto. Eu vou subir algumas vezes. Enquanto isso, eu vou procurar aqui. Ô Gui, procura bem também. Porque às vezes... Um lugar aqui estranho. Às vezes tem que ir no fim da sala. Achei mais um botão. Ótimo. Eu achei mais um. Achei mais um. Boa, eu acho que são cinco. Eu acho que são cinco, viu? A gente já achou uns quatro no total. Eu achei dois e você achou quantos? Dois. Ok, acho que são cinco. Tem uma luz. Ó, quando a gente achou... Esse lugar tava suscrito. Mano, esse lugar fica no cantinho do mapa. Tá encaminhando. Mano, tá vermelho. Ele tá me procurando. Ele tá me cheirando. Ele tem um cachorro. Só que é um cachorro. De estimação das velhas. É sério. Esse bicho com calombo nas costas. E fica toda hora cheirando o chão. E por isso que ele é um cão, mano. Mas tá com sensação aqui embaixo, mano. Eu não sabia que dava pra passar. Ah, ó. Por isso. Aí vai ter um botão aí. Tem. Não é possível. Ah, não. Ai, ai. Eu apertei já esse botão aí. Ok. Ó, tô vindo aqui. Ah, mano. Fala que abriu agora. Não abriu mais. Não, não abriu. Mano, eu desisto. Sinceramente. O vídeo vai acabar aqui. É o portão. Você tem que abrir, eu acho, mano. Eu sei. Tá tentando. Tá, mano. Ó, que isso. Vou abrir com telepatia. Mano, você tá aqui, velho. Nossa senhora. Você tá torcendo, velho. Ó, o Gui tá doido, galera. O Gui não me viu, mano. Não, não. O lugar vai sair, mano. Você tá tipo... Nossa. Você se contorce. Todo bugado, velho. Já procurei aqui. Não tem nada. Até procurar de novo. Não, esse botão aqui já foi ativado mesmo. Ó, aqui provavelmente vai ter botão. Temos que correr. Ah, não é possível. Mentira. Eu pulei e... Abriu. Eu acho que abriu agora. Eu vi o barro de portão. Mano, se tiver mais botão. Pelo amor de Deus. Eu não aguento mais botão. Também não, velho. Isso aqui. Olha o Gui correndo, velho. Parece um botijão de gás acelerado, velho. Olha o que eu correndo agachado. O que é isso? Oi, o cara é o Flamengo. Ali, ó. Ele tá me caçando. Ele tá vindo em mim. Eu subi ele. Ele tá me caçando. Eu subi ele. Isso! Isso! Vai pra lá, filho. Vai pra lá, mano. Isso! Agora corre. Eu vou correr muito agora. No sumo eu vou correr. Ô, Gui. Se pá, a gente precisa... Olha o Gui tá vindo, Gui. Fica parado, mano. O bicho vindo. Nossa. O Gui, ai, ai, o Gui. Escondido. Não, olha aí. Na moral, olha isso tudo. Vou olhar tudo agora. Vai que você não vem aqui nessa parte. Eu fui trollada. Ah, esse botão aqui você já ativou. O que é criativo? Nós já apertamos oito botões. Oito botões, já. Mano, oito botão. Eu vou lá. Vai lá. Eu acho que abriu, mano. Na moral, oito botões, velho. Não, não, não. É só para lá, gente. Ô, 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 ô. O que é isso aqui, mano? Olha lá. Olha lá. Ó, eu tô falando, galera. Vai engolir esse tijolo. Tô falando. Tijolo foda. Você falou que ia ligar o vídeo, né? Não tá continuando aí. O Gui, eu vou morrer, mano. O bicho tá vindo. Ó, se agora a gente não conseguir fugir, não conseguir escapar, eu já tenho um lugar em mente. Quem vai ligar na nove ou oito? Provavelmente você já procurou nesse lugar, mas ainda não tem certeza. Esse lugar aí do cantinho aí. Para, ô, Gui. Assobi aí, sei lá. Faz ele ir para outro canto. Ah, não, velho. Não, eu vou assumir. Morri. Morri, 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 morri. Mas não. Ai, não morreu. Ai, sai daqui, bicho. Ô, mano. Corre. Agora corre. Agora corre muito. Se ele tiver vindo, você me fala. Não, tá, não. Não, tem que ser agora. Isso, fugir. É agora que... É agora isso mesmo. Agora eu desci as escadas. Agora eu desci as escadas que nem speedrunner. Mano, o que será que acontece que... Se você pular direto aqui? Tá bom. Eu que não vou querer descobrir, né? Eu... É um gelo, velho. Mano, fugimos. GG. Ganhando. Graças a Deus. No, depois... Não, era oito botões. Não, era oito botões. Não, era oito botões.